Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz o meu acordar pra vida Tu que tem esse abraço em casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não pode faltar Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar Eu tenho um bar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cair, pra cair, pra cair, pra cair Quando aqui tu vai É ver de quatro folhas, é Manhã de domingo é boa Manhã de domingo é boa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz o meu acordar pra vida Eu só quero o leve da vida pra te levar Eu tenho um bar É a sorte de levar a hora pra passear Eu só quero o leve da vida pra te levar Eu só quero o leve da vida pra te levar Eu só quero o leve da vida pra te levar Eu só quero o leve da vida pra te levar